Olá, estamos aqui na Sete Expo 2019 e acabou agora o painel sobre TV 2.5. Comigo ao meu lado está Leonardo Chaves, que foi o moderador deste painel. Leonardo, quais foram os principais pontos trabalhados nesse painel? Acho que esse painel trouxe para a audiência da Sete, para o público interessado, como a televisão digital evolui de uma forma que ela seja retrocompatível. Que todas as TVs e toda a infraestrutura que foi colocada hoje ao longo do Brasil possa conviver com essas inovações. A gente falou aqui de um ambiente cada vez mais integrado entre o que é distribuído pelo ar, pelas emissoras, e o que é distribuído pelo ambiente de internet, o conteúdo broadcast, broadband. É o conteúdo que é linear pelo ar e o conteúdo on demand, o seu tempo pela internet. A gente também comentou aqui melhorias de qualidade com um áudio imersivo cada vez mais envolvente dentro da casa do consumidor e uma ampliação impressionante da qualidade de imagem com um range dinâmico de cores e de brilho. Então, acho que essas evoluções, elas trazem novamente o padrão brasileiro de TV digital a um nível muito avançado, se comparado com os outros padrões do mundo, e essas tecnologias vão estar disponíveis num futuro muito breve, assim que a gente concluir o processo de padronização agora em 2019. Perfeito, muito obrigado. Continue ligado aqui na página do Facebook da Sete Expo 2019. Henrique Pereira, para o Sete Expo 2019. Obrigado.